Paraibano Marquês está tendo a sorte agora de voltar para a marca que ele começou a dirigir. Marquês, você começou com um 11-13 e agora você está aqui com um Axel, conta para a gente um pouquinho essa tua trajetória com a marca Mercedes-Benz e o que você pensa desses caminhões? Eu gosto do Mercedes, a manutenção é boa, quer dizer, quebra pouco, é barata a manutenção, não quebra o autônomo junto né, de outras marcas quebra a pessoa junto, e agora estou com esse 2018 aqui, o Axel, é o 2036, automático, excelente caminhão, agora que eu estou trabalhando com automático, estou adorando mais ainda, amando mais ainda, você quase não fica usando na alavanca né, não tem que aduvinhar a marca que você vai pôr, então ele já faz tudo para você, e agora tem o econômico né, então é um ótimo caminhão, a Mercedes, para mim sempre adorei a Mercedes. Mais fácil você ter economia com o câmbio automatizado do que com o câmbio mecânico hoje, é isso? É, hoje em dia acredito que sim, pelo que o meu ver, hoje o câmbio automatizado é bem melhor. E o conforto também, você não precisa ficar... Conforto, exatamente, o conforto desse jeito. Como é que o pessoal fala para ficar mudando marcha? É, ficar cambiando né, famoso, os famosos cambiando. Hoje em dia você está mais livre disso aí e ajuda bastante. E no final da jornada está mais descansado? Com certeza. Tá certo.